Vamos então simular a compra de um tubo de vidro ou de uma rodelance no alibaba.com, ok? Então vou iniciar as gravações e vamos ver no que irá dar. A princípio, né, essa é a rodelance que vamos comprar. Então está aqui, tem a quantidade e o valor. Este é o valor oculto para a compra de uma rodelance, no caso aqui duas, foi para R$ 61,77. Vamos finalizar a compra. Este site aqui é bem enrolado, sabe? Às vezes a gente tem que atualizar a página, iniciar de novo, né? Ele pede para selecionar a quantidade. Selecionei uma, duas. Ele vai pedir para eu selecionar de novo a quantidade. Este aqui já é manjado. E vem manjado o mês, ok? Então daqui eu vou direto para... Para a finalização, porque eu sei que isto aqui é enrolado. Então, neste passo, né, já temos aqui a abertura da finalização do pedido. Onde é que eu quero chegar? Observe bem o que o seu Lula fez na importação, né? Algo assim, surreal. Vou ampliar aqui, para que você possa observar bem. Olha, R$ 56,65. Olha o absurdo. Taxa de envio, R$ 331,61. Isto são os impostos. Somatória total, praticamente R$ 400. De R$ 56,00 para R$ 400,00. Que é para realmente quebrar a porra, a perna de todos, né? Ele alega que é para proteger as empresas nacionais. Agora, qual a empresa nacional que fabrica este tipo de material, de componente? O Brasil não fabrica nem resistores. Que é um dos componentes mais simples da eletrônica, né? Então, eis aí, senhores. R$ 56,00 para R$ 400,00. Mas, um verdadeiro absurdo. Um verdadeiro absurdo. Onde nós vamos parar? Eu que pergunto, né? Desta forma, não tem como o indivíduo não cobrar. Às vezes o cliente reclama. Nossa, mas tudo isso? Apenas duas lentezinhas quebradas? Sim. E outro detalhe. Tem uns correios aí, né? Eles mandam tudo lá para o Rio Grande do Sul, lá para o Paraná. Então, ainda tem a taxa de embargo lá, né? A doaneira. Você ainda tem que pagar uma taxa lá. E depois o trâmite dos correios até a tua empresa ou a tua residência, seja lá onde for. Então, esses R$ 400,00 aí vai para R$ 500,00. Essa que é a realidade. R$ 500,00. Legenda Adriana Zanotto